Olá pessoal, tudo bem? Sou Cláudia Alves, personal trainer e estamos aqui para mais um vídeo aula da nossa série Programa Power Heat Emagrecedor. Vocês estão preparados? Pessoal, hoje eu preparei uma aulinha super dinâmica com halteres, nós vamos trabalhar o corpo inteirinho, vamos fazer a sequência intervalada de 10 segundos de corridinha com 20 segundos de exercício, ok? O tempo total dessa sequência vai ser de 7 minutos e vocês aí em casa poderão repetir essa série mais 2, 3, quantas séries vocês aguentarem, ok? Como material, nós vamos usar o pezinho de mão que pode ser uma garrafinha pet com areia ou um parzinho de halteres, saquinho de arroz, feijão, aquilo que vocês tiverem em casa, tá certo? E o colchonete para fazer os abdominais e o desafio da prancha, ok? Se vocês tiverem alguma dúvida, basta entrar em contato comigo no meu WhatsApp 11 968 37 03 07 e além disso, vocês também vão receber gratuitamente dicas valiosas de emagrecimento. Olha que legal, então vamos lá, vocês estão preparados? Então vamos lá, corridinha, movimentando o pezinho, bora, encaixamento, vamos lá, vamos lá, no pique, hein? Vamos lá, corridinha, movimentando o pezinho, bora, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá. deitou pesinho atrás da cabeça vamos lá, vamos lá fica lá em cima agora abre e fecha vai, vamos lá agora abre e fecha, vamos lá fica lá vamos lá vamos lá muito bem pessoal viram só sete minutos de exercícios bem dinâmico fazer bastante rápido para dar aquela energizada trabalhando o corpo inteiro queimando bastante se vocês gostaram desse vídeo dá o seu joinha faça seu comentário se inscreva no canal e compartilha para que juntos possamos alcançar saúde bem estar e qualidade de vida a todas as pessoas então até o próximo vídeo beijo bem grande fica na paz de Deus tchau, tchau pessoal tchau